Estou trancado no quarto, liguei o ventilador, velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor, dei tantos aços pra ela que o coração congelou Muita galera, só por rolê, só por droga, só por bebida, 0% batalha, só os verdadeiros Tava em volta ali no começo ao fim, então vamos respeitar, a gente faz isso aqui, é pra todo mundo Não é brincadeira, isso aqui é uma profissão pra todo mundo, os MC é profissão, organização é profissão Então a gente dá nossa vida pra essa parada, e a gente quer o respeito, então vamos colaborar As rimas precisam ser ovacionadas quando for rima boa, os MC tem que mandar bem também Mas pô mano, vamos transmitir aquela vibe sincera velho, não é fácil pô, não é fácil mano A gente ficar com batalha morta e depois ser xingado na internet, falando que a batalha da Alguém morreu, não morreu mano, olha o tanto de gente que tá aqui, tá ligado mano? Eu tenho certeza que vocês vieram pela batalha mano, agora aquele povinho, Zé Povinho que tá lá fora mano, foda-se, tá ligado, vamos fazer um bagulho bonito aqui, nossa celebração, tá ligado mano? Então é isso velho, vamos que vamos Eu sou do Rap MC, pra quem não me conhece, eu sou do Rap MC, essa é a fita, uma ótima noite pra geral, tá ligado? Primeiramente um salve, boas energias, esse som que eu vou apresentar aqui mano, é um track que eu tô pra gravar ainda, tá ligado? Vou recitar ele a capela aí, espero que vocês entendam da melhor forma, quem não curtir mano, se quiser me criticar, tô lá fora, sujeito a ouvir, Zé as novas, tá ligado? E essa é a fita mano, peço total atenção pra quem tá ouvindo, e é tipo assim ó, silêncio ao poeta aí família, agradece, o nome dessa é mais uma, tá ligado? É tipo assim ó, antigamente eu não tinha grana, do lado tinha as damas, eu queria umas gramas e um rolê com os mano, a falta de grana me fez, desisti dos panos, e hoje desisti e está fora dos meus planos, já não dá mais pra voltar atrás, só foco pra seguir com meu legado, cansei de pessoas que não é e só se faz, e se for tirar minha paz vai, fica no passado, eu tô cheio de pessoas do meu lado, mas um rolê lotado e eu me sinto no vazio, talvez isso que deixa meus demônio incomodado, que me faz ser debochado através de calafrios, pras mina sou mais gato que gambia ras em fios, que ela vem na favela onde sobe pra me encontrar, motivos pra ela me deixar existe mais de mil, mas ela preferiu apenas um, para poder ficar, não sei se vai encontrar, mas não custa tentar, através de tentativa nós acerta as escolhas, faz tempo que eu tomei essa iniciativa e com a minha mente criativa sobre a vida eu escreveria folhas, pensamento aqui são igual bolhas, mas eu me refiro as de sabão, vejo pessoas soprar suas escolhas, que desfaz no ar e o que sobe a distração, eu continuo com meus pés no chão, vagando pelo mundão, por muitos taxado de delinquente, pra colar nas batalhas é mó pião, só valoriza o bote que tem, quem pisou descalço no asfalto quente, São Paulo capital, o clima é quente, pra refrescamente eu procuro outro pico, antigamente eu brincava de pé na lata, hoje em dia eu brinco de meter o pé na lata dos bicos, aqui eu não fico, se fica eu complico, sempre me aplico quando o assunto é levada, se eu colar no pico e bater de frente com o bico, mesmo sem ver proscazul eu vou cobrir de porrada, ai vem o refrãozinho família, ta ligado, que não vai da pra soltar porque ta capela e o ultimo verso que finaliza é tipo assim, já é quase de madrugada, eu drento no vagão agoniado, louco pra chegar em casa, me pergunto porque eu fiz esse peão todo, a resposta é, meus pés saíram do chão porque meus sonhos criaram asas. Muito obrigado pelas provas mano, logo menos esse som vai estar no meu canal, quem não se inscreveu, se inscreve lá do Rap Oficial e só fé, obrigado pelo espaço aí, Batalha da Oção. Tchau. Tchau.